Primeiro, primeiro, primeiro campeão no galinheiro Os caras tomam taca desde 1980 Odeiam a gente, constroem o estádio, o Flamengo vai lá e é o primeiro campeão do galinheiro, mano Tem que respeitar, cara, primeiramente, saudações rubro-negras Mais um pós-jogo rubro-negro aqui, só pra quem é pentacampeão Quem não é pentacampeão, ó, nem fala comigo, ó Nem fala comigo, Flamengo campeão, dentro da arena, meu rival venceu A arena MRV, né, minha rapaziada Vamos falar muito dessa final, tenho muita coisa pra falar Esse vídeo era pra ter saído mais cedo, mano Era pra ter saído muito mais cedo Só que o vídeo que eu gravei ontem, simplesmente ficou sem áudio Sem áudio, não consegui postar no YouTube, não teve jeito Mas, esse aqui tá tudo certinho Antes da gente falar do jogo, quero que você deixe o like aqui no vídeo Que é muito importante, não esquece de ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos e também se inscrever aqui no canal E se inscrever também no meu canal de shorts O link tá aqui embaixo do meu canal de shorts, né, de vídeos curtos Já estamos aí, já postamos uns 10 vídeos lá Tá muito legal o conteúdo pra você também, que gosta desse conteúdo mais rápido Se inscreve lá também e vamos que vamos falar dessa final Flamengo 1, Atlético Mineiro 0 É meus amigos, o Atlético Mineiro tinha uma missão complicada Mas que não era impossível Fazer dois gols, pelo menos no Flamengo Pra levar a disputa para as penalidades Mas o Flamengo veio num esquema muito interessante com o Felipe Luiz E foi a grande dúvida que eu tive durante a semana Foi, caramba, como o Felipe Luiz vai se portar nessa final? Conversando com os amigos da imprensa A gente chegou a uma conclusão que o Felipe vinha pra cima Que o Felipe ia jogar pra cima, ia jogar pra vencer Porque esse é o estilo de jogo dele Ainda mais em uma partida em que o Atlético Mineiro Teria que buscar o resultado, tentar propor mais o jogo Era muito interessante o Flamengo também jogar pra cima E aproveitar bastante do contra-ataque E foi isso que aconteceu Nos primeiros 45 minutos, na minha opinião O Flamengo foi muito melhor O Flamengo teve a chance de fazer 1x0 ainda no primeiro tempo Aliás, o jogo como um todo Foi um festival de gols perdidos Um festival de gols perdidos O Flamengo, pra mim, fez um primeiro tempo muito bom O Atlético teve uma chance muito interessante Num erro de saída de bola do Rossi Com o Eric Pogai e com o Leo Ortiz Quase que o Atlético faz 1x0 aí Mas o Rossi fez uma grande defesa Gostei muito da partida do Wesley Gostei muito do Alexandro e gostei muito do Everton Araújo no primeiro tempo O Everton Araújo pra mim foi muito bem Marcando bastante, tentando ligar rápido o contra-ataque Acho que falta pra ele ainda uma precisão no passe Mas é uma joia a ser lapidada pelo Filipe Luiz É um garoto que jogou as duas partidas da final E jogou como um veterano Jogou muito bem mesmo o Everton Araújo O Flamengo era pra ter terminado o primeiro tempo com um a mais Porque tivemos ali um lance escandaloso do Lianco no Arrascaeta Que o cara dá no meio do Arrascaeta mesmo Joelhada absurda O Arrascaeta ia sair de cara pro gol Era pra ter sido expulso Era cartão vermelho E o Klaus não teve a coragem de expulsar E o VAR não teve a coragem de chamar o Rafael Klaus Vale lembrar que o Rafael Klaus é um hábito que não gosta muito Quando o VAR chama Reclama bastante disso E isso ficou claro mais uma vez Porque ali era pro VAR ter chamado e ele ter corrigido Porque ele dar o cartão amarelo Era pra ele ter dado vermelho pro Lianco Merecia ter sido expulso naquele lance E poderia até ser mais tranquila a final pro Flamengo No segundo tempo o jogo ficou muito aberto Foi lá e cá Foi lá e cá O Galo teve muita chance O Flamengo teve muita chance Cara o Flamengo Meu Deus Se eu for elencar aqui as chances claras Só o Michael teve duas Bruno Henrique que entrou no segundo tempo teve duas Tivemos a chance do Arrascaeta de cabeça no primeiro tempo também Que ele jogou pra fora Tivemos uma chance do Wesley Tivemos uma chance do Alexandro Tivemos um chute de falta do Davi Luiz É impressionante O segundo tempo do Flamengo Foi um festival de gols perdidos É inacreditável Um festival de gols perdidos Mas algo que me surpreendeu muito nesse jogo Assim como já tinha me surpreendido No jogo contra o Corinthians fora de casa É o nível de convicção do Felipe Luiz Nas substituições que ele faz Porque no intervalo Ele tira o Gabigol Que não estava bem no jogo Realmente não estava bem no jogo Tira o Gabigol E traz o Bruno Henrique A partir daí Ele traz mais velocidade Para o ataque do Flamengo O Flamengo Tem até um lance no primeiro tempo Do Everton Araújo Que ele rouba a bola E vem velocidade E você percebe o Gabigol Ali meio engessado Que o Gabigol fez dois gols na ida Vocês acham o que? Botaram dois para marcar ele ali Era o Lianco e o Bataglia O tempo todo E o Gabigol não conseguia vencer as disputas Isso com certeza estava incomodando o Felipe Luiz Com o Bruno Henrique O nosso ataque abriu mais Você tinha o Gerson pela direita Tinha o Michael Tinha o Bruno Henrique Tinha o Arrascaeta pelo meio E o jogo começou a ficar muito interessante No segundo tempo Aí o Felipe Luiz faz mais uma alteração Tira o Arrascaeta e põe o Fabrício Bruno Só que aí você pensar Ele veio com três zagueiros E retrancou o Flamengo Não Quando ele traz o Fabrício Bruno Alexandre de um lado E o Wesley do outro Tem ainda mais liberdade para subir E é impressionante Porque não foi no mesmo momento Que o Atlético Mineiro vem com o Allan Kardec O Atlético Mineiro vem com o Allan Kardec Para o jogo E ele traz o Fabrício Bruno Dá essa consistência defensiva E o time vai para cima Tanto que o Wesley Em vários momentos Pisando na área Chegando muito bem Foi espetacular O jogo do Wesley foi espetacular E o Flamengo atacou Demais Atacou até não querer mais Até que saiu o gol Até que uma hora o gol tem que sair Bola do Bruno Henrique O Gonzalo Plata Que entrou na vaga do Michael Dá um drible absurdo no Bataglia E dá uma cavadinha Surreal no Everson Garantindo O título do Flamengo Em uma grande partida de futebol Onde acaba o jogo E você fala Cara, vencemos e vencemos Com autoridade 4x1 no agregado Para não restar dúvidas E era isso Alcança e tinha muita falta No trabalho do Tite Era essa certeza De caramba Vencemos jogando bem Jogamos muita bola Não tinha outra chance Era a gente vencer E foi isso Que o Felipe Luiz fez Impressionante O nível de convicção Do Felipe Luiz A leitura dele De jogo É muito privilegiada Ele realmente Jantou o Gabriel Milito Jantou, mano É impressionante Jantou Se o técnico Do Botafogo Quiser ganhar Do Atlético Mineiro Tem que ver o VT Dos dois jogos Tem que ver o VT Dos dois jogos, mano Porque é inacreditável O que o Felipe Luiz fez Foi realmente ali Almoçou E jantou O estilo de jogo Do Gabriel Milito Não deu chance Para o Hulk Não deu chance Para o Paulinho Gustavo Scarpa Não existiu Gustavo Scarpa Foi um cara Que não existiu Nos dois jogos Não existiu É impressionante O que o Flamengo fez Impressionante O que o Felipe Luiz fez E o Flamengo Se sagra Pentacampeão Dentro do estádio Dos caras Dentro do estádio Dos caras É inacreditável Os caras levantam O estádio E o campeão É o Flamengo O primeiro campeão Do estádio dos caras É o Flamengo Vale destacar também No final do jogo Tivemos ali A queda do Gabigol Patrocínio aí Para a ambulância Sei lá Que está passando Na rua aí agora Tivemos aí O anúncio do Gabigol A saída dele Do Flamengo Vai jogar no Cruzeiro E ontem Ontem Nesse primeiro vídeo Que eu fiz Eu vou até tentar Repetir a mesma coisa Que eu falei Falei muito do meu coração Mesmo Porque o Gabigol Para mim É como se fosse Um melhor amigo Sabe Se fosse o melhor amigo Assim que estivesse saindo Do Flamengo É um cara que Sempre me identifiquei Bastante É um cara que Meu Deus do céu Ouvia ele em campo Cara esse cara Me representa Ele é como se fosse Um torcedor do Flamengo É controverso Como torcedor do Flamengo É polêmico Como o Flamengo é Entendeu Um cara debochado Como o Flamengo é Soberbo sim Muitas vezes Como torcedor do Flamengo É muitas vezes Então Eu me sentia Muito representado Por ele Eu ouvia até Uma frase Que o cara falava Um flamenguista Que não acha Que o Gabigol Representa ele É um flamenguista Que não se olha no espelho E é exatamente isso O Gabigol Ele sempre foi Esse cara controverso Polêmico Mas que estava ali Pelo Flamengo 13 títulos 13 títulos E muito decisivo Em praticamente Todos eles Praticamente todos eles Se não em todos Talvez Desses 13 O único que ele não foi decisivo Foi esse último Carioca Agora aí Com o Tite Que ele era banco Teve pouquíssimos minutos Com o Tite no Carioca O resto cara Muito decisivo Todos muito decisivos Libertadores 2019 Preciso nem falar Brasileirão 19 Também Absurdo Artilheiro O melhor jogador Bola de ouro Da ESPN Ele foi naquela ocasião Libertadores Foi o melhor jogador Da Libertadores Rei da América Também 2019 Ele foi o rei da América 2020 Decisivo demais Decisivo demais Naquele brasileiro Naquele brasileiro Que a gente venceu Com o Rogério Senna 2021 Jogou muito Naquela Libertadores Foi o artilheiro Da Libertadores 21 Também jogando demais Fazendo gol na final 22 Também jogando Muita bola Naquela Libertadores Abrindo espaço Pro Pedro Brilhar Copa do Brasil Importantíssimo Na final Contra o Corinthians Importantíssimo Na final Negócio assim De louco mesmo Impressionante Que ele fez Naquela final Contra o Corinthians E agora 2024 Agora 2024 Decisivo na final Decisivo na final Da Copa do Brasil Dois gols na final Jogou muita bola É incrível Gabigol é incrível Acho que Talvez Contra a diretoria Ele permaneceria Acho que também É o momento dele sair Nesse sentido Sai Sai em alta Não vai sair em baixa Apesar dos últimos Dois anos conturbados Ele sai em alta Campeão Até usando aqui Acho que vocês já repararam Estou com a camisa virada Aqui com O nome e número dele E é isso Cara Boa sorte ao Gabigol É um ídolo eterno Que eu nunca vou me esquecer Vou contar pros meus filhos Netos e bisnetos E é isso Beleza galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Me segue Compartilha Valeu